O núcleo investigativo, o nosso núcleo de produção de reportagens especiais, né? Comandado ali pela Maíra, o Foleto, todo mundo junto com a Natália Munhão, que é nossa repórter. Eles prepararam uma reportagem especial pra hoje, né? Que vai contar a história de vida do Felipe Antônio Chaves. É um jovem de 18 anos, vítima de uma milícia. A pergunta que fica é, por que o Felipe? Um pai amoroso e dedicado. Um filho esperto, à frente das outras crianças. O Felipe era uma criança muito inteligente, né? Era uma criança que ele se destacava dos demais da idade dele. Um jovem rebelde e desafiador. Acredito que ele tinha uma deficiência em reconhecer perigo. Ele fazia coisas, discutia com pessoas perigosas, né? Assim, sem levar em consideração que ele estava correndo perigo. Felipe Antônio Chaves tinha apenas 18 anos quando foi assassinado na praça de Itararém, Vitória, em uma madrugada de segunda-feira, em fevereiro deste ano. Poucas horas antes de morrer, conversou com a mãe. Eu ainda tinha falado com ele naquele domingo. Eu dei conselho a ele, falei, meu filho, vai pra casa. Eu lá na casa em Continental que tinha alugado pra ele. O que você tá fazendo aí? Ele ligou pra mim pra dizer que tava com fome. Eu falei, meu Deus do céu, nove e pouca da noite, você já sabe falar isso pra mim? Aí eu falei com ele, vai na segunda-feira trabalhar com seu pai, vai pra casa. Eu falei, eu te amo, meu filho. A notícia foi a pior que a conferente já recebeu. O filho foi assassinado com 15 tiros. Eu tinha vontade de rasgar meu peito. Eu falava, Senhor, tem misericórdia porque fizeram isso com meu filho. E eu, a minha vontade era de me rasgar de dor que eu não sabia. Eu pensei, eu ia ter que tirar minha vida. Felipe sempre deu trabalho aos pais. Ao completar a maioridade, se afundou em drogas. Depois que ele fez os 18 anos, né, ele começou a fazer umas besteiras aí que, né, que não era normal até então. Começou a usar um tal do Black, não sei o que Black aí, é uma droga que esbafora. E parece, pelo visto, os outros indivíduos que usa, não sentiam o mesmo efeito. Acho que o organismo dele era totalmente fraco pra esse tipo de droga. E ele ficava, assim, irreconhecível. A família é humilde e muito batalhadora. O pai é pedreiro. A mãe é conferente de lavanderia. E juntos criaram os filhos em um bairro de periferia da serra, acompanhando cada passo de todos de perto. Só que as ruelas e becos de um bairro pobre abrigam um mundo cruel e perigoso. O mundo do crime, no qual Felipe se deslumbrava. Eu sempre soube que ele tinha uma fascinação, né, pela rapaziada. E eu sempre mostrei a ele, falei, não, não é por aí, você pode ter tudo e mais um pouco da maneira mais correta, trabalhando. E sempre trouxe ele pra trabalhar comigo, né, ele não gostava muito, mas vinha. Gostava de baile, gostava de usar a droga dele, falava mais por causa da droga, né. Eu tinha medo que alguém fizesse uma maldade com ele. Ele era ruim pra ele mesmo, porque depois que ele começou a usar essa droga, qualquer um poderia fazer uma maldade com ele, porque ele ficava jogando conversa fora. Eles chegaram a se mudar e a alugar uma casa em um bairro diferente só pro Felipe. Tentaram de tudo pra não perder o filho para o tráfico. Teve um momento que eu aluguei essa casa lá pra ele, pra ele poder não ficar, né, na casa de um, na casa de outro. Mas não deu tempo. As investigações revelaram que Felipe morreu nas mãos de uma milícia. Cinco pessoas envolvidas no homicídio foram identificadas. Dessas, três são PMs. São eles, Cabo Ronieri Vieira Perugia, Cabo José Moreno Vale da Silva, Cabo Welkerson Cunha de Moraes, o universitário Wallace Luiz dos Santos Souza e Gleidson Alvarenga Soares, o pajé. O vídeo da madrugada do crime mostra parte do grupo chegando em Itararé. Eles fecham a rua, abordam outras pessoas e atiram mais de dez vezes em Felipe. A denúncia do Ministério Público mostra que os militares tentaram álibis, assim como destruir provas. Porém, após três meses de investigação, eles foram presos. Se eu fosse bandido, que tivesse tirado a vida do meu filho, não é que eu me conformava. Eu olhava para a cara desses caras e tinha o maior ódio deles, pedindo a Deus para mim não ter ódio. Mas quando eu soube que foi a polícia mais revoltada ainda, eu fiquei. Porque a gente paga nossos impostos para esse pessoal nos proteger, nós cidadãos. Não que eles vão lá e tiram a vida daqueles que a gente ama. Mas por que Felipe, conhecido como Cambalacho, estava na mira de militares? Os pais acreditam que ele tenha conquistado a antipatia de policiais, por ser um rapaz que não abaixava a cabeça para ninguém. Desde a morte do Felipe, a família tem enfrentado um luto de muito sofrimento. O que tem trazido uma certa alegria são os frutos que ele deixou as duas crianças pequenas. O Brian, de um ano e quatro meses, e o Luiz Felipe, que tem o nome em homenagem ao pai. O que todo mundo espera é que eles tenham uma história diferente. Eu sinto essa necessidade de agora acolher os filhos dele, não tem? Eu peguei a responsabilidade. São cinco meses de muito choro e saudade. Cinco meses de uma criança que se lembra do pai apenas pelas fotos que vê. Cinco meses de um bebê que veio ao mundo sem nunca ter conhecido o genitor. Um tempo de angústia. Não é fácil você perder um filho com 18 anos, um filho inteligente, um filho que você sabe que é capaz de fazer qualquer coisa. Eu tinha esperança que eu ia ter meu filho muito tempo, porque eu queria eu ter ido primeiro. A prisão dos envolvidos e o processo que corre na justiça representa um sentimento para a família. Esperança. A justiça vai ser feita se não for feita aqui na terra, que eu acredito que vai ser feita, né? Mas todos nós vamos ter que responder pelos nossos dados. Corta o coração da gente, né? Eu vi um pai, uma mãe dando um depoimento desse. Dilacerados, né? O coração dilacerados. A mãe, vocês viram a mãe dizendo que ela tentou até tirar a vida dela, que ela queria arrancar o peito ali, né? De tanta dor e sofrimento. Nossa produção, gente, procurou as defesas dos citados na reportagem. Acompanha aí, vamos ver. Por nota, a advogada do cabo Elkerson disse que ele não tem nenhum envolvimento ou participação em grupo de extermínio ou paramilitar. A defesa do cabo José Moreno disse que tudo está recente e vai se manifestar em outro momento. A defesa irá detalhar o processo para que a verdade seja dita. Já o advogado do cabo Perugia informou que o acusado ainda não foi intimado e não tem conhecimento da acusação. Somente o que está sendo veiculado pela imprensa. O quarto militar apontado pelo Ministério Público como integrante dessa milícia é o soldado Josemar Fonseca Lima. As investigações apontaram que o soldado não participou do assassinato de Felipe. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa de Josemar. A defesa de Gleidson informou que não irá se manifestar. Já a defesa do estudante Wallace Luiz dos Santos Souza se posicionou por vídeo. O que a gente tem a dizer é que o Wallace não participa de qualquer grupo miliciano ou grupo armado. O Wallace, na verdade, é um jovem estudante de direito, um sujeito que trabalhava numa farmácia e não tem participação em qualquer grupo paramilitar. Reforçamos que todos os citados são réus no processo. Ronieri, Welkerson, José Moreno, Wallace e Gleidson vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, formação de milícia e adulteração. Já Josemar é acusado pelo crime de formação de milícia. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Estado e aceita pela Justiça no final de junho. Vamos lá, vamos todos!